é um carro que eu vou tem alguém que eles cá está nevando mas aqui vem aqui está filmando? Não adianta parece uma galinha Iyêê Uyêêê é igual as minhas sim esse é... Uoooooo Uyêêêê O que achou? Ué! Cadê o papi? Tá ganhando com o quê? Filma aqui! É isso aí? É isso aí, eu não sei o que tá. Sua não querendo. Sua não querendo! Sua não querendo! O papi? Sua não querendo! Sua não querendo! Sua não querendo! Sua não querendo! Ei, Biura, tá nevando com essa roupa de frio aí? Parece que tá até nevando com isso! Impressão! Tira a caspa da cabeça! Eu não tenho caspa não! Olha aqui, tá cheio de caspa na cabeça! Caspa moiada! Ô louco, você não vai desaborar! É cheio de carro! Só que o outro lado... Na verdade é aqui, só que eu não consigo! É desse lado não consigo! Eu esqueci de colocar outra calça por baixo e a gente queria estar no sentido lado! É que isso! É que é lindo! É que é lindo! Ô meu cabelo! Úuh! Uuuh! Larbeit Lain Lain Só falta Lain 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 E aí Que bacana Esses parentes é burro Tá no sangue Bacadinho Tudo doido Doido Todo mundo doido E a Chaco diz que sou eu ainda A Chaco Achei fono doido Vamos lá Vamos lá Três meses sem lavar a cabeça Olha o que que dá O seu também O seu também O seu também Que engraçado Olha o seu cabelinho Fica em todos os cabelinhos Não tem problema Não tem problema Vamos lá 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 Vamos lá